Olá, time! Olá, time Clem Channel! Tudo bem? Hoje tem caçada miniaturas aqui no canal e estamos na expectativa de encontrar boas peças. Será que tem novidades? Será que tem peças especiais? Vamos descobrir juntos! Convidamos vocês a vir conosco nessa caçada e garimpada de miniaturas direto das lojas. Então, acompanhe o vídeo aí! Antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos. Se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples. Basta clicar na palavrinha inscrever-se, que está vermelha quando ela ficar cinza. Você já está no canal e seja bem-vindo ao canal! Caçada Hot Wheels, time Clem Channel! Já damos de cara aqui com a parte Wego, né? Que é aí o carro das Tartarugas Ninja, R$12,99 o preço das cartelas individuais. E aqui, pessoal, na lateral aqui tem a coleção Super Rigs, Super Rigs, né? Que está R$8,999, né? É tipo aquela coleção time transporte da Hot Wheels, né? Esse é o Cruze Illusion, pessoal, que vem com o caminhão e um carrinho também. Aqui é outra miniatura aí, Park & Play, tem uma versão diferente. Estive observando que essa dupla, né, galera? Do carro e do caminhão, tipo um caminhão transportador, que tem aí também versões diferentes, né? Aqui o Park & Play, ó, com outra versão. Inclusive esse carrinho aí de cima já saiu na coleção Batman lá de 2018, no Pack, né? Que é o carro aí do Killer Croc, né? Killer Croc, que é do Esquadrão Suicida, né? Não tem mágico, né, pessoal? Esse aqui é o Rock Oil. Bem bacana esse carrinho, pessoal. Bem interessante, né? Coleção HW Articase. E aqui é o Nissan Silvia, coleção HW de importes, peça 9 de 10. Essas peças da coleção HW de importes são bem bacanas. Zoom 1, é o carrinho aí da câmera GoPro, né? Que tem bastante aqui na cidade. Esse é o GT Scorcher, que é da coleção HW Race Team. E aqui o Arp Speeder. Coleção Groo Reels, né? Tem umas miniaturas aí que acendem no escuro. Ali é um tipo T-Rex, né, galera? Miniatura aí de criação dos próprios designs da Hot Wheels. E aqui, ó, HALTERATION. HALTERATION. Que tem aí, pessoal, uma miniatura em cima aí que parece com esse robozinho aqui, ó. Da coleção Mattel Games, né? Parece bastante, só que o robozinho que vem aí no time de transporte aí, né? Digamos assim, ele tá segurando aí uma arma, né, pessoal? Mas seria o mesmo robozinho aí que faz parte do jogo, o jogo Rock'n Soccer Robots. É o Zombot, né? É o mesmo Zombot, né, galera? Só muda porque tá em outra coloração e está vendo aí nessa coleção Super Hides, né? Bacana aí, né, galera? Bem interessante aí essa versão, né? Vamos para mais... Esse aqui a gente já viu, né, pessoal? Que é o Park & Play. Tem miniaturas aqui embaixo, pessoal. Aqui o Nissan R390 GTI. Esse Nissan é bem top, pessoal. Tá aí na sua segunda versão de 2021, né? Com detalhamentos. Tá aí outro aqui, pessoal. Tem detalhamentos na grade dianteira e traseira, né? Faróis, lanternas aí, sinalização, né? E aqui estamos vendo aí a miniatura, né, pessoal? Que veio, como eu falei, como um... Um... Caracter Car, né? Do Killer Croc do Esquadrão Suicida. Vamos para mais miniaturas aqui, pessoal. Tá aí o Toyota Off-Road Truck. Coleção Baixa Blazers, né? Bem bacana esse Toyota, né, galera? Bem bonito. Para quem gosta de carros aí, miniaturas nesse estilo, né? Vale a pena conferir, né? E aqui o Impavido 1. É um carrinho aí bem interessante da coleção Exotics de 2021. E esse aqui é o 80 Helio Camino. O Helio Camino em sua primeira versão de 2021. Que já saiu na segunda versão na cor azul, né? Também com esses detalhes aí, né? Tipo arte, né? Humble Rod. Esse aqui tá mais interessante. Tem, pessoal. Esse caminhãozão aí tá mais interessante. Tem a miniatura aí no estilo aí daqueles carros que competem, né? Tipo Off-Road, Dunas, enfim, né? Aqui tem várias miniaturas aí dessa coleção Super Highs, né? Aqui outra dupla, né, galera? Dessa coleção Super Highs. District, alguma coisa aí. Tem vários aqui, né, pessoal? De repente pode ter um bem interessante aí, né? Tem um ônibus aqui, pessoal. Um ônibus. Um caminhão aí que transporta o ônibus, né? A parte de cima do baú do caminhão é todo transparente, né? É translúcido, então você coloca o ônibus dentro, dá pra você visualizar o ônibus, né? E aqui vamos para mais miniaturas. Tá aí o Batmóvel. O Batmóvel número 1 da coleção Batman de 2020, né, pessoal? Que são 5 peças. 2021, corrigindo aqui, né? Que são 5 miniaturas. E o Carbonator aqui. Coleção Supermotors, peça 2 de 10, né? Um carrinho aí que tem tipo uma garrafa de refrigerante, de algum tipo de bebida, né? E aqui o Erics Tyrod, né? Na sua segunda versão de 2021, que está bem bonito, né, pessoal? Essa coloração azul aí, claro. Ficou bem bacana, bem interessante. E ficou aí o Erics Tyrod, né? E aqui o Nismo. Nismo da coleção Greenspeed. Coleção Greenspeed que está trazendo aí 5 miniaturas. E é uma coleção bem bacana, galera. Coleção aí que tem até o Cybertruck, né? Picape aí bem procurada, Cybertruck. Mas eu nem vi essa picape aqui na cidade, né, pessoal? Deixa aí nos comentários que tem bastante na cidade de vocês. Aqui a miniatura aí da coleção Exotics, né? Que é um super. Tem um super nessa versão, né? Estou observando aqui, mas esse não é o super. Que é um Audi aí bem bacana, né? Só um Audi no estilo Robson, né? Um Audi sem teto. Vou mostrar mais miniaturas aqui na parte de trás. Uma peça bacana aqui. Tem miniaturas aqui da coleção Arte Casa, o Ricor Motor. Sua primeira versão de 2021, né? Essa miniatura já saiu com a segunda versão. E aqui o 32 Ford da coleção Mattel Games. Peça 1 de 5. Que está aí na configuração, né? Versão do jogo 1, né? A Isley Drive, né, pessoal? O carrinho aí de supermercado, né? Bela pintura. Esse azul aí. E aqui o Kia Stinger. Coleção Factory Fresh. Para mais miniaturas aqui na gôndola. Esse daqui é o Twin Turbo, né? É o Nissan 300ZX. Tem detalhamentos também, né? Para dianteira e traseira. E o Triumph TR6. Coleção Race Day. Miniatura que é a número 1 de 10 miniaturas dessa coleção. E aqui o 2019 Kia Stinger GT. Coleção HW Turbo. E aqui o Robo Race Robocar. Que está vindo na coleção aí Green Speed, né? Que é a mesma coleção que visualizamos anteriormente o Nissan, né? E aqui a miniatura aí. Um aviãozinho, pessoal. Esse avião aí é o Poison Arrow. Que é da coleção HW Daily Davis, né? A peça 1 de 5 da coleção HW Daily Davis, né? E vamos para mais miniaturas aqui. E aqui, pessoal, é o 2019 Kia Stinger, né? Da coleção HW Turbo, né? Que está nessa versão aí, né, pessoal? Uma versão aí que tem uma pintura metálica bem interessante. Bem bacana, né? E vamos para a próxima miniatura aqui. Que é o Dodge Charger Stock K, pessoal. Da coleção Race Team. Então, já visualizamos aí duas peças da coleção Race Team, né, pessoal? Vamos para mais miniaturas aí. Está aí o 32 Ford. Que é na versão do jogo 1. Coleção Mattel Games. Carrinho aí de detetização. E o Triumph TR6. Na cor verde. Esse aqui é o Grand Cross, né? Drake Stars. Sua segunda versão de 2021, né? Nessa cor aí. E aqui o Corvette Stingray, né? Modelo ano de 1964. E aqui, pessoal, é o Dodge Rampage, né? Dodge Rampage, que é um clássico, né, galera? Dodge Rampage aí. 1982, né? Que bacana que está essa miniatura. Aí já é a segunda versão de 2021. E esse 67 Camaro também é a segunda versão de 2021. Tem uma bela pintura metálica, pessoal. Essa cor dourada, né? Ficou muito bonito. Essa miniatura, né? Miniatura aí bem bacana, né? E aqui é o Buick Regal de GNX. Modelo ano de 1987, né? Coleção Muscle Mania. Um belo Buick, né, pessoal? Bem interessante aí esse Buick, né? Esse aqui é o Nissan Silvia. Coleção HW Genports, né? Já visualizamos ele anteriormente. Está aqui ele novamente, né? A peça 9 de 10 da coleção Genports. E ali é o Volvo. O Volvo State. E aqui o Denesh. Denesh. Coleção HW Dream Garage, né? Denesh aí que é premiado aí. Hot Wheels Legends Tour, né, pessoal? Esse carrinho aí representa o carro real, né? Participou aí da competição Hot Wheels Legends Tour. O Porsche Magnus Walker. Aviãozinho aqui que não é nessa mesma linha, né, pessoal? Da Hot Wheels aí, Main Line, 1,4. E aqui o Porsche Taycan. Outra peça da coleção Greenspeed. E bonito esse Porsche, pessoal. Muito bacana, realmente, né? Essa coleção Greenspeed vem trazendo belas marcas, né, pessoal? Só três peças dessa coleção já visualizamos aqui nessa nossa caçada, né? Então, a caçada aí, ok? Está mostrando aí as três miniaturas, né, pessoal? Pelo menos três miniaturas dessa coleção, né? A coleção Greenspeed, né? A gente está trazendo aí essas miniaturas representando esses veículos, né? Que são elétricos, né? Aqui o Robo Race e Robocar. Coleção Greenspeed. Ali a coleção HW Turbo. Vamos procurar mais miniaturas aqui, pessoal. Tinha visto umas miniaturas aqui interessantes, né? As miniaturas aí comemorativas da Hot Wheels. Que ainda tem na loja, né? São comemorativas de 50 anos, né? São peças especiais, né, galera? Especiais, mas que tem pneus de plástico. Mas esses pneus aí, eles são no estilo Headline, né? Pneus de plástico aí. Tem esses arcos, né? Na cor vermelha. Esse é um curso 67 Mustang, né? E vem com um boto, né? Que é um boto que representa aí a miniatura, né, pessoal? Parecido aí com a miniatura, né? Podemos observar aí, ó. Que a miniatura aqui, que é esse Barracuda. Ele tá nessa cor verde. O botãozinho tem o desenho aí, né, pessoal? Da miniatura também na cor verde. Esse outro aqui que é o Camaro, 67 Camaro. O botãozinho também tem ele ali. É a peça 3 de 5, né? Da coleção Hot Wheels aí. Que essa coleção é a coleção oficial. Hot Wheels Collectors Edition. Collectors Edition. Esse aqui é o 68 Camaro, né? Dourado. Tem umas versões também, pessoal, com outras colorações dessas miniaturas, né? Aqui na loja não tem todas as miniaturas dessa coleção, mas é uma coleção bem bacana, né? Uma coleção aí que tem umas pinturas aí bem diferenciadas na carroceria das peças, né? Esse aqui tá bem bonito, pessoal. Esse Barracuda, né? O 67 Barracuda nessa cor verde, né? A parte de baixo aí, pessoal, a parte do chassi, ela é também toda em metal, né? O tampo também, essa parte de cima aí verde, é toda em metal. Então, são miniaturas aí bem interessantes. São miniaturas aí que faz tempo que já está na loja, né, pessoal? Podemos observar aqui, ó, que tem aí 5 miniaturas dessa coleção. Nesse Volkswagen Beetle, ele não está aqui na loja, né? Não visualizamos ele aqui porque ele não está aqui. Então, é uma peça aí que é bastante procurada, né? Bastante cobiçada até mesmo nas linhas normais que é o Volkswagen Beetle. Tem detalhamento, pessoal, aqui, ó, na grade traseira, né? Tem detalhamento de lanternas e aqui na grade dianteira, o estilo dessa miniatura aí, pessoal, ela, desse carro, né? No caso aqui do Kuga, né? Que os faróis ficam por trás daquelas grades pretas da parte da frente, né? Esse custo 67 Mustang vermelho também está bem top, galera. Bem bonita a miniatura, né? Bem pesadinha a miniatura, pessoal. Como eu falei, a parte de baixo, né? A parte do chassi, ela é metal e a parte de cima também é em metal, né? Então, a miniatura é um pouco até pesadinha, né? Vamos para mais outra miniatura aqui. Essa aqui já visualizamos também na cor dourada, né? E aí é uma coleção comemorativa de 50 anos da Hot Wheels, né? Que ainda tem nessa loja, que é a Re-Rap, pessoal. E aí na Re-Rap tem também essa outra miniatura aqui, né, pessoal? Que esse é um Ford, né? Um Ford aí tipo furgão, né? Um Ford Transit. Está aí temática Star Trek, né? Podemos observar aqui nas portas de trás da miniatura, ó. Esse furgão aí, Star Trek. Essa pintura amarela, pessoal, não é sólida, né? É uma pintura metálica, né? Uma pintura metálica aí, né? Bem bacana essa miniatura. E aqui já são pneus de borracha, pessoal. Está aqui na parte de trás, ó. Todas as miniaturas da coleção. Mas podemos observar aqui que a cartela está bem rasuradinha, né, pessoal? Porque já faz tempo que bola aí na loja, né? E eles não dão desconto, não, pessoal. Só dá desconto aí se for a peça que estiver danificada, né? E aqui, time, uma visão geral dessas cinco miniaturas. É o 68 Kuga, o Volkswagen Bito, o 67 Camaro, o 67 Mustang, né? Custom e o Barracuda, né? São essas cinco miniaturas aí dessa coleção de 50 anos. Essas miniaturas estão custando R$ 68,99, pessoal. Bem salgadinho, né? A peça 1 de 5, essas miniaturas, pessoal. Essa aqui é a peça 1 de 5, que é o 68 Kuga. A peça 3 de 5, que é o Camaro. Azul ali, no caso, né? A peça 4 de 5, que é o custo 67 Mustang. Com o seu boto, né? Cada peça com o seu respectivo boto. E aqui, a peça 5 de 5, que é o 67 Barracuda, pessoal. E tem um porém. Cada miniatura dessa daí tem essas cinco cores, né? Então, são cinco cores diferentes para cada miniatura. Então, são cinco miniaturas. Seria um total para fechar essa coleção de 25 miniaturas, né? Porque você pode ter aí as cinco miniaturas com cores diferentes ou pode ter as cinco miniaturas na mesma cor, né? Então, os bótons também vão vir com a mesma coloração da miniatura, né? Então, é uma coleção grande, né, pessoal? É uma coleção aí que para montar, além de ser grande, é bem salgado o preço. Então, é 6899 aí, cada miniatura dessa, né? Mas essas pinturas, pessoal, é uma pintura parecida com o Candy, né? Aquela pintura que tem uns pigmentos bem brilhantes, né? Então, é uma miniatura aí que chama bastante atenção, né? Bem bonita. Bem, time, espero que vocês tenham gostado do vídeo que preparamos especialmente para vocês. Muito obrigado por tudo. E se gostou, deixa seu like, comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as novidades e compartilha com a geral. Um tudo de bom para todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu!